Hoje tem o retorno do castramóvel, né, continua agora em outro bairro da cidade, o serviço de castração de animais, com uma novidade agora para animais felinos. Quem traz os detalhes pra gente agora é o Rodrigo Lucas. Rodrigo, você está onde? Onde está o castramóvel aqui de Três Lagoas? Bom dia! Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui no Crase Coração de Mãe e nós temos novidade, isso mesmo. A partir de hoje, o castramóvel do Centro de Controle de Zoonoses passa a atender aqui no Crase Coração de Mãe, atingindo assim a sua 42ª etapa. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o doutor responsável que está realizando essa castração, o doutor Hugo. Doutor, bom dia! Como é que vai acontecer essa castração aqui? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Isso, agora iniciaremos a castração de fêmeas felinos. É uma novidade aí para toda a população. O castramóvel atenderá as fêmeas felinos para realizar essas castrações. E hoje é dia de agendamento para quem está acompanhando a gente, né? E amanhã começa em definitivo as castrações aqui. Exato. Hoje iniciaremos o agendamento para, ao longo do período que ficaremos nesse bairro, atender toda a população do bairro que será agendado. E através disso a gente fornece todos os dados que as pessoas precisam para poder deixar o animal em jejum, a importância do pós-operatório, para não ter nenhuma complicação. E qual que é a importância para o pessoal que está acompanhando a gente, que tem um animalzinho, né? Para fazer essa castração? O principal foco é evitar o abandono de animais, tá? Aqui em Três Lagos a gente tem muito caso, principalmente em felinos, por isso que iniciaremos em felinas, o abandono desses animais. É muito comum encontrar esses animais soltos na rua, né? Sem os devidos cuidados e filhotes abandonados em caixas, né? Sempre na porta de casa de quem cuida. Então, tem muita reclamação quanto a isso e o foco vai ser principalmente evitar o abandono desses animais e também evitar alguns tipos de tumores, que é muito comum acontecer em gatas e também a piometra, que é uma infecção que causa no útero, tá? Então, esses são os principais focos. E o horário é das 7 às 12, é isso? Das 7 às 12, tá? Pode vir agendar o seu animal aí e aí nós estaremos nesse bairro por enquanto. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando a você de Três Lagos, né? Que o Castramófio vai percorrer diversos bairros aqui do nosso município realizando esta castração, né? Uma das novidades, como o doutor mesmo falou, é a castração dos felinos fêmeas, né? Castração de felinos fêmeas acima de 6 meses de idade. Então, feita de segunda às 7 às 12. Somente para proprietários, isso que é mais importante, né? Começo, Vila Maria 1, Guanabara, Jardim das Orquídeas, Osmar Duta, Vila Popular, Carioca e Jardim Planalto, tá bom? Então, você que está dentro desses bairros aí, fique atento. Hoje, portanto, está sendo realizada as inscrições, né? Então, o pessoal vem aqui, faz o seu agendamento e amanhã começa em definitivo a castração, tá bom? Então, você que tem o seu animalzinho, o seu felino, traga aqui e faça esta ação, né? De castrar o seu animalzinho, que é muito importante, como o doutor Hugo mesmo já disse. Ana, eu volto com você aos estúdios.